Alá, aí eu disse, ora, eu sou brasileiro e o brasileiro não desiste nunca. Então os iraquianos me entregaram um pacote de quibes e me deixaram ir. Fui para o quartel. Quando cheguei, fui direto à sala do coronel Glover. Entrei, ele estava entretido com a secretária no sofá. Não quis atrapalhar. Deixei o pacote de quibes em cima de sua mesa e fui para o alojamento. Eu já estava chegando próximo ao meu beliche quando ouvi uma forte explosão vindo da sala do coronel Glover. Devido a esse incidente, fui mandado de volta ao Brasil. E agora, já em solo pátrio, estou me preparando para o baile dos oficiais. Vai ser uma noitada e tanto. E agora, já em solo pátrio, estou me preparando para o baile dos oficiais. E agora, já em solo pátrio, estou me preparando para o baile dos oficiais. E agora, já em solo pátrio, estou me preparando para o baile dos oficiais. E agora, já em solo pátrio, estou me preparando para o baile dos oficiais. E agora, já em solo pátrio, estou me preparando para o baile dos oficiais. E agora, já em solo pátrio, estou me preparando para o baile dos oficiais.